Música A Assembleia Legislativa realizou uma reunião com integrantes do governo da província chinesa de Renan, estado co-irmão de Santa Catarina. A comitiva participou do encontro por videoconferência. O vice-cônsul da China no Brasil também participou direto de São Paulo. Durante duas horas, o vice-presidente do parlamento, deputado Nilson Berlanda, e representantes do governo catarinense trocaram experiências com os chineses sobre o enfrentamento da crise provocada pela pandemia de Covid-19, planos de vacinação da população e políticas públicas de incentivo às pequenas empresas que tiveram o negócio afetado nesses dois últimos anos. O deputado Nilson Berlanda avaliou o encontro como positivo. Tanto por parte deles, lá da China, como por parte de Santa Catarina, fazíamos isso presencial. Eu tive a oportunidade de representar esta casa no mandato anterior e é muito válido. É troca de experiências, é troca de informações, o que acontece, até porque é muito semelhante a questão econômica e também cultural daquela província de Renan com Santa Catarina. O gerente de novos negócios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Antônio Ricardo Slosaski, também aprovou a reunião. Com a China nós temos uma relação muito forte comercialmente, tanto na importação quanto na exportação. A aproximação vai permitir que possamos desenvolver novos tratados comerciais, principalmente nesse momento pandêmico em que todos os países estão buscando se reinventar na forma comercial. A iniciativa de realizar a reunião foi da comitiva chinesa, que antes da pandemia visitava Santa Catarina com frequência para estabelecer parcerias culturais e econômicas e também recebia catarinenses na província, que tem mais de 100 milhões de habitantes. O vice-cónsul da China em São Paulo, Tian Yuzhen, reconheceu a dificuldade de manter o intercâmbio durante a pandemia, mas destacou que a cooperação a partir de agora entre os dois estados deve se intensificar. Então, nos parabéns de bernadense amigos já podem também começar a conversar. Música